E aí turma, tudo beleza? Tudo tranquilo? É Licardo Gamer de volta aqui para mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, já sabe, né? Já lança a inscrição, ativa o sininho, chama na volta o like e vamos que vamos! O que é isso? 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 O que é isso?